Outro, na condição de médico, de que modo consegue conciliar a sua agenda profissional e pessoal com as horas descritas a fio, página 55, em técnica, segunda linha da GESCOM, além dos 50 minutos a dedicar diariamente a TENETRO, com tantas atribuições diárias e estímulos onipresentes, como você consegue? Parece que é para você isso aí. Seria bom eu contextualizar a ideia desse verbete. Eu estava, após uma mega-auforização, trabalhando em um outro tema, um outro verbete, à tarde. Estava concentrado lá, quando veio, assim, do nada, veio essa ideia de TGV evolutivo, assim, bem fora do contexto. Eu achei um pouco esdrúxula essa ideia, mas eu anotei. E depois que eu terminei de trabalhar, eu falei com a Cris, eu falei, olha, me veio essa ideia aqui de TGV. Não sei se é TENETRO, GESCOM, VEU, fiquei na dúvida. Pode ser VERPON, VERPON-OGENIA, VERPON-OLOGIA. Mas eu deixei. E aí, dois dias depois, numa tertúlia aqui, não sei se o pessoal que vem mais frequentemente lembra, o professor Waldo falou exatamente que o ideal era fazer esse encadeamento. Primeiro a pessoa fazia TENETS, depois se dedicar aos trabalhos da GESCOM, horas a fio, e quando fosse dormir, em geral, o que acontece é essa condição do pós-fácil. Às vezes você não consegue desligar, vem ideias para aquele verbete, para aquele tema, para aquela obra, e você, quando está tentando ali dormir, você, às vezes, se vê nessa condição. E ele amarrou essa condição. E eu virei para a Cris e falei, poxa, é aquela ideia que veio anteontem. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi, mais ou menos, essa definição e deixei para o professor Waldo. Falei, olha, o tema da tertúlia foi esse, vê se você escreve um verbete aí. E aí, ele falou que não, que eu tinha que escrever. Aí, eu falei, não, mas você que tem moral, né? Você que tem estofo. Aí, ele perguntou se minha vovozinha estava bem em Brasília, como é que estava e tal. E aí, eu botei o rabo entre as pernas e fui. E fiz o verbete. Então, eu estou em uma condição ainda que eu não consigo, vamos dizer assim, disciplinadamente, entrosar essas três condições. O que eu tenho feito desde 2009 são ensaios, vou chamar assim. Então, hoje, eu já tenho uma ideia do que funciona para mim. Eu vou, então, agora responder a sua pergunta. Eu, desde 2004, quando eu mudei para cá, mudei no final de 2003, eu venho tentando diminuir a minha carga horária de trabalho. E hoje, ela já está bem mais atenuada, bem mais tranquila. Então, me permite alguns horários de folga em que eu consigo jogar, então, com essa condição do TGV. Então, o que eu tenho feito, quando eu consigo, é dormir mais cedo. Eu procuro dormir oito horas, oito e meia, e vou até as três da manhã. Então, as três eu acordo, aí eu trabalho até as cinco e meia, pelo menos. Cinco e meia eu vou para a TENAPS. Faço mais ou menos aí cinquenta minutos, uma hora de TENAPS. Quando eu vou trabalhar, eu tomo um banho e vou trabalhar, que eu tenho paciente normalmente às sete e meia. Se não, eu volto e continuo no processo do trabalho intelectual. E aí, no final desse trabalho, que dá o sono, normalmente o soma fica entregue às baratas. E aí, quando você dorme nessa condição, o que tem acontecido comigo, às vezes, acontece essa condição do pós-fácil, você não conseguir desligar das ideias e querer ficar anotando. E outra situação que já aconteceu algumas vezes é que, às vezes, o soma está tão cansado que, quando eu relaxo, eu saio do corpo. Porque o soma está tão cansado que ele apaga e não dá tempo da consciência apagar junto. Então, eu já tive algumas experiências bem lúcidas em função dessa condição. Então, só que isso eu vou, vamos dizer assim, levando devagar, com flexibilidade, em função da demanda profissional ser ainda intensa. Então, eu estou anotando as minhas reações, eu estou preparando para ver se eu faço um outro verbete, que eu estou chamando de autocronobiograma, uma coisa nesse sentido, para dar as reações de como o meu soma tem reagido a essa condição. Já tem mais ou menos dois anos e meio que eu tenho feito isso com altos e baixos, devagar. Mas lembrando que o ideal, realmente, é a pessoa, como eu falo lá no final do verbete, deixar isso mais para quando ela tenha disponibilidade total, tem o pé de meia, esteja aposentada, para ela poder, vamos dizer, implementar e usufruir dessa técnica. Então, essa é mais ou menos a condição geral.